Com este problema que a Inês teve, nós conseguimos, sentimos-nos uns privilegiados em captar e ter à nossa volta uma energia enorme de toda a gente do Futebol Clube do Porto, desde o Sérgio Conceição, o Alex Telles, os jogadores, o presidente. Esta fotografia é incrível que foi no início, foram uns super dragões que homenagearam a Inês e isto deu-lhe um alento enorme. E o Fernando Madureira, o líder da CLAC, chegou a estar em casa para ver a Inês mais do que uma vez. São pessoas que demonstraram ter uma sensibilidade enorme e que, parecendo que não, para uma criança como ela e como muitos outros que passam o mesmo, isto é importantíssimo. E nós conseguimos ter a nossa família, que graças a Deus tem uma família incrível, conseguimos ter os amigos que fizeram questão de estar próximos à nossa volta a enchermos-nos de mimos. Eu costumo dizer que tenho os melhores amigos do mundo e tenho mesmo. É impressionante. O Sérgio Conceição é um deles. O Sérgio Conceição tornou-se um grande amigo meu e um amigo da Inês. Fala com ela semanalmente. Então deixa lá ver o que é que ele tem para dizer. Olá, Sérgio Conceição, boa tarde. Olá, boa tarde. Olá, olá. Muito obrigada. Obrigada por estares desse lado e podermos falar aqui um bocadinho neste momento tão importante da vida do Alberto e em que, de facto, o Futebol Clube do Porto foi perfeitamente exemplar. Que construção de amizade é que foi surgindo entre o Sérgio Conceição e a Inês Índio. Bem, a Inês e o Alberto, o Alberto como pai, tem sido uma pessoa fantástica naquilo que tem sido a recuperação e o difícil momento que o Alberto e a Inês atravessaram. A mim, como sou pai de cinco filhos e passei por este trajeto difícil do Alberto e que me emocionou muito. hoje falamos todos da força e da coragem que nós precisamos perante este momento tão difícil para a sociedade atravessar. E o Alberto é um exemplo dessa força e dessa coragem. E a Inês, sem dúvida nenhuma, que é uma força de atraso. Eu tive a sorte de conhecer o Alberto e a Inês. Tive a sorte porque vejo neles um exemplo de determinação, de satisfação, de resolviência, de gente que não vira a cara à luta. E eu vejo muito neste tipo de pessoas. Para mim, não são eles que me fazem algum favor em ser meus amigos. Sinceramente, é um sentimento único desta amizade tão boa e tão genuína no sentido de valores tão importantes que nós necessitamos do nosso dia a dia e que eles têm e que representam de uma forma incrível. O Sérgio chegou a dedicar a vitória contra o Benfica, a Inês, não foi? Exatamente. Eu a representar todo o Fogo do Porto. E quando falo todo o Fogo do Porto, falo da família Fogo do Porto. O Alberto estava a frisar o seu Pedro Bones, todos os adeptos, sócios, simpatizantes. Mas, no fundo, a sociedade. E não é só o Fogo do Porto. Eu acho que a Inês é um exemplo fantástico. E o Alberto, por tudo aquilo que têm passado e da força que têm para dar a volta à situação. Sérgio? Um abraço, Sérgio. Um abraço grande, Alberto. Sabes que este sentimento é recíproco também por ti. Tenho uma admiração gigantesca por ti. Obrigado. Muito obrigado. Nós estamos sempre juntos. No meio desta tempestade, como dizia o Pedro, e a vida é feita de coisas tão simples, como diz a tua música, e tão bonita que é. E tu representas ao máximo aquilo que é esta simplicidade, essa força natural que tu tens. E a Inês também. A Inês, como eu disse, é uma força da natureza, é uma medida fantástica e que vai ter muitos anos a fechar muitos golos. Exato. É isso. Exatamente. Muito obrigada, Sérgio Conceição. Obrigado. Tânia, um beijinho muito grande e muitas felicidades para todos. No fundo, para nós todos. Nós todos falo do mundo nesse momento tão difícil. Todos precisamos de dar uns abraços. Imaginam como está a gostar de estar aqui ao lado do Alberto, a quantidade de abraços que já lhe teria dado e uma pessoa está aqui a abraçar-se à distância. Um dia deste. Um grande beijinho, Sérgio. Obrigada. Um beijinho, Tânia. Um grande abraço, Alberto. Obrigado. Obrigada. Um beijinho para todo o Futebol Clube do Porto. É lá. Isto é único. Pois é. Muito obrigado. Tens notado, com tudo isto que te está a acontecer, não só ao mundo em geral, que estamos todos...